Bom rapaziada, bem vindos a mais um vídeo no canal. Hoje vocês estarão acompanhando uma parte do meu dia, a gente vai mandar aqui o pré-treino do treino de costas, que a gente vai mandar junto, juntamente com o brother que vai competir daqui 10 dias no IFBB Santa Catarina. Um campeonato contra hormonizados, mas ele também é hormonizado então. Tá tudo certo. Nada contra, cada um faz sua escolha de vida. E é isso, vamos dar um açaizão agora pra dentro, 500ml. E aí logo mais a gente vai pro treinão aí, batendo papo, falando como é que vai ser o treino e tudo mais. E obviamente o treino sempre muito informativo aí pra vocês. Vamos, Dali? Bora. O Bruninho você já sabe, nem precisa apresentar aí, já tá aí alguns vídeos aí do canal. O moleque evoluiu absurdamente, mais ou menos pra um ano e quatro meses, né? Por aí. Vinte e poucos quilos agora iniciou um cut-inzinho, né? É, agora é passando foco. Mas é isso aí. Só cuida aqui, ó. Vai. Meu, tá muito quente. Meu, hoje tá quente, né? Hum, muito quente. Você tá fazendo uma alta. Mandar um açaizinho pra dentro, offzão, né? Não. É isso, afizão bruto. Bébito. Pior que meu off nem é um dos meus off com mais caloria da minha vida. Todo esse período de off, eu ia um off mais tranquilo. Foi em média ali 4.500, 4.800 calorias. Ficou nessa média caloria. Eu já fiz off, que bateu ali 5.600, 6.000. Mas mesmo assim, meu peso subiu legal, subiu gradativo. Atingiu meu auge, né? 107 quilos. E é isso. O que que pediu aí, mano? Açaizinho básico? Basiquinho de 500. Leite em pó? Leite em pó. Leite em pó, né? Já era. É isso daí. Por que que tu pede separado? Porque, ó, uma estratégia, ó. Por que que a gente pede separado? Porque pensa comigo, se a gente coloca esse leite em pó aqui dentro, vai ocupar mais espaço. Então, se eu peço separado, vem mais açaí e aí o cara só sai no lucro, né? Gênio, gênio. É gênio. Ganhei mais uns 50ml de açaí aí. É verdade. Eu lembro, período de competição, toda a ref livre que eu tinha, era basicamente açaí. Teve uma vez que eu não joguei açaí, eu joguei chineque, que é uma comida aqui, bem conhecida aqui no sul. Mas, cara, era tudo um litrão de açaí, mano. Leite em pó, mandava pra dentro. Cara, o rendimento do treino subia, porque é uma parada assim, a ref livre encaixa muito bem, principalmente ali naqueles momentos que você tá na fase de cutting, né? E, tipo, tu já tá com aquele glicogênio muscular, tu treina, o pump não vem e tudo mais. Tu tá com uma condição legal e tu vê que, pô, vai encaixar naquele momento específico pra aumentar a sua performance no treino. Que, consequentemente, vai melhorar ali a resposta do físico. Então, em momentos específicos, uma ref livre se encaixa muito bem, sabe? No período dele de cutting. Obviamente, eu não vou lançar toda semana, né? Mas... Cara... E, obviamente, também tem a questão ali do carb up, né? Normalmente o carb up, ele pré-campeonato, que é feito ali uns dois dias antes, pra justamente encher o músculo de glicogênio. Eu não joguei açaí, né? Mas... Justamente porque tava baixando a água, né? E o açaí... Tem água pra caramba. Mas, normalmente, a gente faz o carb up com alimentos que a gente já tá acostumado a comer. Então, supondo, na adiantaria, da minha parte, colocar pizza no carb up, sendo que é um alimento que eu nunca tive o costume de comer com frequência, sabe? Então, o meu carb up foi, basicamente, bolacha maizena, tranquilão, por mim em off. Iogurte, frutas, arroz... Basicamente, esses alimentos, né? O cara mandou três pão francês, dez dias pra competir. Mais os outros de abacaxi, né? Tá uma preparação absurda. Só que eu acho que a gente vai ter que colocar as paradas... Tem que jogar as paradas aí pro lado. Eu fiquei com o Golden uma semana, mano, em casa. Pra ver se a gente ia ficar... Eu só sabia que o Golden é a cara de um plano. Certinho, tranquilo, não passa. Cara, você tira uma foto aqui, cara. Claro, mano, claro, claro. Oi. Bom, rapaziada, colamos aqui na Academia Personal em Joinville, Santa Catarina, pra mandar um treinão de costas, deltoide, posterior e bíceps. Juntamente aí com o parceiro aí, o Brunão. E aí, rapaziada? Estávamos lá no posa sair. E também... Deixa eu pegar aqui o microfone pra tu... Também o parceiro aí, o Kelvin. Se apresenta aí pra galera. Muito prazer, galera. Meu nome é Kelvin. Subo semana que vem no campeonato, na Copa Sul. Primeiro campeonato, Men's Fisic. Primeiro campeonato da carreira dele. É isso aí, né? Subindo a Men's, Bermudinha está pronta já. Bermudinha, tudo pronto. Só vai faltar pintura. Exatamente. É isso daí. Vamos dar. O treino hoje vai ser pesado. Com muita informação. O Kelvin aqui, ele é Personal Trainer. Sim. Já atuo na carreira de personal já vai fazer dois anos já que eu sou formado. Trabalho em outras academias, mas sempre acompanhando também o trabalho do meu amigo e sempre agregando também. É isso, vamos iniciar agora o treinão com o trabalho de mobilidade e alongamento. E vamos captar todo o treino aí pra vocês. Bora pra cima. Segura na hora, gente. Sim. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Agora o CALRA vai fazer três séries válidas. E o BRUNO vai fazer quatro porque ele iniciou e eu demorei mais tempo pra entrar nas séries válidas. Ele entrou antes, mas tá tudo certo, dá nada Let's go, baby Bora Uma Bora Duas Vamos Três, sozinho Vamos Quatro Bora Cinco Vamos Seis Mais Sete, vou ter peito Vamos Vamos Oito Oi Bora Fui Vamos Dois Três Bora Quatro Suave Vem Sua Seis Vamos Sete Bora Bora Oito Agora metade pra mim Se eu não tivesse esperado o drop, não ia Sozinho Vamos Dois Dois Vamos Três Bora Quatro Boa Bora Vamos Mais Duas dessas Vamos Bora Seis Mais uma Vamos Isso Top Top Bora Boa Mas quem ficava puto mesmo era o Stey, eu não fico puto Só Só É que o guixa não parava de falar Lua Santana Chata pra caralho Agora minha top 7 É com apenas 135 quilos É o que cabe, né? Não, cabe 140, né? Se eu colocar seu de 20 ao invés de uma de 10, uma de 5 Mas é de pouquinho em pouquinho, né? Não pode exagerar, né? Não pode exagerar Um Dois Três Bora Quatro Vamos Cinco Vamos Mais uma Vamos Segundo exercício do treinão de hoje Vamos aqui pra máquina Hammer Com o objetivo de direcionar o estímulo já mais pra parte baixa da dorsal, né? As feixes mais baixos Essa máquina se assemelha muito Com aquela polia alta, né? Que eu realizo, coloco a polia mais alta assim Pego o banco pra ter uma boa estabilidade E realizo aqui É muito semelhante A ênfase ali, né? Pro músculo alvo Que é a parte mais baixa ali da grande dorsal Mas aqui, né? A gente tem a questão Do eixo que vai diferenciar, né? Já na polia ali Vai ser um Não digo um torque constante, né? Porque tudo vai depender ali Da angulação Com relação, né? Ao eixo ali, né? A gente tá realizando unilateral Eu prefiro realizar unilateral também essa máquina Consegue entrar melhor na máquina, né? Concentrar melhor também Direcionar melhor o estímulo Tá fazendo um lado Ou tu fez os dois? Fiz os dois, já Ah, tá Mas aí nas séries várias a gente faz Um intercalo, aham Pra descansar Isso, fica melhor A série, ela é bem leve, né? A gente tá realizando com apenas 40 quilos Só com o objetivo, né? De reconhecer ali o movimento Conseguir direcionar o estímulo da maneira correta Pra depois a gente colocar peso e dá-lhe Tu fez os dois lados, já? Fiz Era pra nós intercalar, mas... Tu tinha feito só um? Não Fiz os dois Já vim Dez diazinhos aí pra subir, né? Tá ligado? Estreia Tá bem, mano Eu subi a minha primeira vez no DFBB Mano, eu fui totalmente desacreditado, mano Que foi uma das minhas piores finalizações Tipo, uma semana antes eu tava melhor que no dia do campeonato Tá ligado? Mas foi o meu primeiro campeonato da minha vida E tipo, cara, comecei a jogar pringles um dia antes Pra ter ideia Pra ver, tipo, conhecimento zero, né? Aí zerei algum dia antes também Pô, pra natural é... Ficaram só Mas aí... Aí, cara E mesmo assim, tipo, na junior Tinha eu mais uns 4, 5 atletas Mano, ganhei a junior e fui pro overall Bora Bora Isso Rapicha Teu Vamos? Bora Boa Nice Bora Su Excelente No meio do treino já, né? Acabei esquecendo de mandar o Ed pra dentro Vamos dar ele pra dentro aqui Logo, dois scoops ainda Animal de grande porte, né? Aquela dosezinha Geral mandou sabor de limão O que que tu achou aí do sabor de limão? Excelente Também curti Melhor que tem Dá pra tomar dois, que nem suco É pior que lembra, pior que lembra Aquele sklyte, né? Isso E é isso Lembrando lá no site da Max Cupom Icaro E é isso, bora dar Quatro Cinco Seis Comou Sete Vamos Oito Nove Passo Treinão acontecendo Academia aí Vaza a zona Pra gente captar aí Agradecer a academia aí personal O André Por liberar aí pra gente Que é o Visão aí morto Aí no fundo Dez dias pra subir É isso Captando tudo Lá atrás É isso, bora dar A gente tava conversando aqui Talvez no final do ano que vem Fazer a estreia aí do Bruno Nos palcos, né? O apelido dele antigo Era Michel Teló E aí também tem o Mateus Com o apelido dele É Lua Santana Imagina, mano Lua Santana e Michel Teló Estrela nos palcos de físico tríceo, cara Não, é o auge daí É o auge É o auge É o aladinho, galera O aladinho O aladinho Isso, capricha Vamos Boa Oh my god Um Dois Três Vamos Quatro Vamos Cinco Seis Vamos Sete Vamos Vamos Briga Mais 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 Boa Oh my god, baby Briga, 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 briga Isso Vamos Mais 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 E fechar sete Vai Vamos 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 Isso Isso Vamos Cinco Bora Se falta quatro Vai Dez dias pro campeonato Vai Isso Vamos Vamos Capricha É teu Isso Mais dois Mais dois Bora Isso Mais uma Isso Vamos Boa Segura Boa Boa Tio Vamos Finalizamos o segundo exercício do treino Com ênfase aqui na parte mais baixa Agora Agora A gente vai fazer uma puxada Para justamente trazer aí Uma expansão maior ali Para as costas Duplo bíceps Como se sair mais do dorsal Então é isso Começar com pouco peso Aqui está com 110, 105 quilos E aí depois a gente zera Bora Se é a artéria Pressão alta Sete Só para dizer que aqueceu Tá gravando ali ainda? Não Nem com o que vai gravar Ah tá Bora Vamos 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 Briga 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 É melhor Mais uma Bom rapaziada Agora vou para a minha última série na puxada Vão ser apenas duas séries válidas Depois a gente vai para o bíceps E aí a gente finaliza o treino Um Dois Três Quatro Cinco Seis Vamos Bom rapaziada Partindo agora Para o quarto exercício do treino Oscar Scott Na máquina É Quarenta quilinho agora Primeira série válida Aqui a gente vai fazer três séries válidas E é isso Sem segredo Vamos dar Depois tem o martelinho sentado E aí Treino finalizado Bora Briga Acho que eu não ia aguentar Sim Acho não Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Quatro Quatro Cinco Isso Vem Seis Boa Vem Vem Sete Vamo Vem Vamo Luta Bora 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 Mais uma Mais uma Mais uma Bora Briga Briga Segura 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 Nice A Lila vai caçar, né? Vamos! Muitas pessoas em pleno 2023 ainda acreditam que a hipertrofia ocorre da seguinte maneira. A gente vai lá no treino, gera o dano muscular, gera ali as micro lesões, as fibras musculares, elas se regeneram e elas ficam maiores. E não é bem assim que ocorre a hipertrofia. Vamos pensar que a gente tem 100% de capacidade cinciproteica. Essa cinciproteica pode ser destinada tanto para a construção muscular, que vai ser sinalizada primordialmente através da tensão mecânica, e também pode ser destinada para a reparação muscular, que vai ser sinalizada através do dano muscular. Então, o que eu viso no meu treinamento? A máxima tensão mecânica com o mínimo de dano muscular. Para assim a gente conseguir otimizar a cinciproteica e otimizar a hipertrofia muscular. Então bom, como é que a gente vai maximizar a tensão mecânica? Praticamente conseguindo ficar um tempo maior sob tensão ali no exercício e aumentando o peso do exercício. E também, obviamente, algumas séries levar ali até a falha. É sempre importante trabalhar próximo da falha ou até a falha para assim a gente conseguir gerar uma boa tensão mecânica no exercício. E como é que a gente vai minimizar o dano muscular? Basicamente, a gente evitando ali séries acima de 15 repetições, levar a falha em todos os exercícios, porque a falha assim vai gerar mais dano muscular. Então é importante a gente estar trabalhando ali repetições reserva e tudo mais para minimizar um pouquinho o dano muscular. Também não abusar de metodologias volumizadoras, que seriam ali B7, GVT, Giant7, Drop7. Todas as metodologias vão gerar ali mais dano muscular. Então é importante a gente evitar, abusar dessas questões que geram muito dano muscular e priorizar ali a questão da tensão mecânica para assim conseguir otimizar a evolução. Finalizamos a Rosco Scott na máquina, agora a gente vai fazer como último exercício o martelo sentado. bem controlado, sem gerar impulsão ali com o corpo. E é isso, vamos fazer aqui duas séries válidas e treino finalizado. Eu vou guardar aqui as paradas. Treino bom pra caramba, você tá doido. A primeira série eu realizei os dois, falhei e juntei os dois. Eu fui no chão, agora eu vou fazer os dois, falhei e aí começa a alternar, tá ligado? – Fala – Bora – Bora – Bora mais eu sou mais uma isso mais uma cada lado vai ter carro que sofreu isso o amor perfeito mantém isso vamos agora mais uma cada lado é isso aí rapaziada espero que você tem gostado desse treino cabuloso não esqueça de se inscrever no canal deixar o seu like comentar muito das sugestões para os próximos vídeos ativar o sininho se inscrever eu já tô cansado e tudo mais é isso aí rapaziada vamos pra cima no legado natural tamo junto com esses caras já tô tudo morto